Diegão, boa tarde, boa tarde pessoal de casa, o Mo tá assistindo agora, beijo pra Mo, viu? Mo? É? A Magali tá aqui mesmo, gente, assistindo tudo. Tá aqui do lado, tá bom. Bom, beijo pra você. Não, não é fácil não. É, fica mexendo no celular, não presta atenção. Mas vamos lá, Karine, hoje, quarta-feira, certo? Eu voltei com uma nova promoção, que é o Queima de Ofertas. Só aqui atrás, aqui ó, Queima de Ofertas. Tá, é uma promoção relâmpago, vai ser esta semana, vai até sábado, tá? É o Queima de Ofertas, então pegamos todos os produtos e baixa total. Então até sábado é pouco tempo, hein? Quarta, quinta, sexta e sábado, quatro dias. Quatro dias aí pra aproveitar, viu? E você aproveitar as promoções. Eu trouxe aqui smartphone e ferro de passar, mas eu vou logo falando do smartphone, né? A Magali tá mexendo no celular ali. Então pra você ficar conectado e saber o que que tá acontecendo nesse mundo digital, precisa de um smartphone, tá? E esse é o J2 Core, é da Samsung, câmera frontal, traseira. Pega as redes sociais tranquilamente e o precinho bem especial. Coloca na tela hoje J2 Core por apenas, olha, precinho. 599 a vista ou 10 parcelinhas de 59,90. Precinho bacana, hein? Muito bom. Esse aqui é da Motorola, Moto G6 Play, tá? A tela já é maior, 32 GB de memória. Você percebeu que ele já vem com a capinha já pra proteger o smartphone, tá? Já vem com a capinha transparente. Esse aí é modernidade e é da Motorola. Também baixamos o preço, coloca na tela hoje Moto G6 Play. R$ 1.078,80 e esse valor de vida tem 12 vezes sem juros e R$ 89,90. Gosto da Motorola porque a bateria dura demais. Bom demais. Não é de amassado. Ferro de passar, esse aqui é 3 em 1, é da marca Cepto Shiba. Tem que ver aqui, a dona de casa, né? Isso. É 3 em 1 porque ele é a seco, a vapor e tem o burrifador. Então cada um tem uma função aí pra poder facilitar na hora de você passar a roupa. Esse negócio é bom de verdade, é de cerâmica, viu? Cerâmica, bom demais. Precinho especial também coloca na tela hoje, ferro de passar por apenas R$ 69,00 a vista ou R$ 6,90 mensais. Baratinho demais, viu? Tô impressionada porque é um super ferro. Verdade. Ótimo. Queima de ofertas, começou hoje em todas as lojas, se não der, tem Passa Noite Shopping Mangabeira, tem o Pato Shopping também, tem Armazém Paraíba, passa a festa. Não deixe pra ir pra última hora não porque o preço é garantido. Agora o estoque é limitar. Muito bem, Diego. Tá bom? Até amanhã, tá certo? Obrigado, viu? Até amanhã. Tudo bem, pode ir. Só não vai namorar agora porque eu vou chamar ela pra cá, viu? A Magali Mel é a Hora da Maga.